O que me interessa a mim é a música, o pessoal da música é importante, o ensino de anima é importante, o teatro de rua também é importante, a arte chave é paralelo, é uma questão cultural, é uma questão de identidade, é importante. Isso tem que ser reforçado como alternativa diferente das outras técnicas. E isto tem que ser reforçado. Agora que os jovens têm que conhecer isto. A gente quando fala nestas coisas, é preciso conhecer, porque se não conhecer, não tem força para o defender. Nem que eu fosse ir lá para fora e conhecer outras culturas. Não tem pausa. Deve-me só meio minuto só. E vou-te só dizer uma coisa muito simples. Espinho, Espinho é uma cidade pequenina. Espinho, cidade, eu falo conselho. Espinho, para mim, é cidade, é todo conselho. Pequenina. Tem o quê? Três quilómetros por... Três quilómetros? Pequenina. Pequenina. Acabarmos com uma freguesia. Isto é a maior estupidez. Isto é o maior pedido de falta de inteligência que há neste país, acabar com uma freguesia. Eu vou-te ficar com o quê? Porque é assim, as freguesias têm instrumentado cultural. Não se pode acabar. É uma coisa que se acaba. Eu acabava. Eu acabava. Não tenho dúvida nenhuma. Para esta área, é que os clientes juntam todos. Todos. Os cinco? Nenhum. Porque é fácil de saber se faz todo. E o dinheiro que eu poupava nisso. Dava transportes coletivos, não sei que dúvida, vais. Ou falas, como é dúvida? Eu confio. Com o dinheiro que eu poupava nisso, tinha. Transportes coletivos gratuitos para a cidade de Espinho toda. Conselho. Conselho. Total. Permitir uma variedade total no Conselho, que é facílimo gerir um Conselho com um Espinho, com um Conselho. Mas o Conselho tem também freguesias de outros Conselhos, que é. Com vantagem. E, por dizer assim, a zona desportiva é nesta área, a zona industrial é naquela área, a zona educativa é naquela área, e o Estado está a estar a fazer seis canos de futebol, mais não sei o quê, mas cada freguesia tem que ter a sua coisa. Porque eu acredito que tem a ter. Não. Eu posso ter uma dívida cultural que não mexe com outras entidades. Portanto, e isto mexe também, espero eu, que a malta nova comece a pensar desta forma. E comece a dar a volta e ser contestatário e a mandar vir com toda a gente. Porque isto, de facto, é um caminho de estar para a frente. Como é que é que é? Muito obrigado. Não foi alguma questão. Tivemos duas participações. Vamos terminar. Não sei se têm mais alguma questão a dizer. Dava 30 segundos a cada um dos membros da mesa para terminar o debate. Agradecer à festa, à organização e a este momento para o debate público. E agradecer também a todos aqueles que possuíram aqui hoje para fazer este debate. Muito obrigado. É em jeito de sumário, digamos assim, junto que ficou bem patente, que todos os participantes no debate, parece que têm especial interesse, no interesse da juventude e passa a redundância, por caminhos diferentes, parece-me, e com objetivos também diferentes. O que é facto é que, mais uma vez repito e reafirmo isto, a juventude não precisa de quem os guia. Os jovens hoje, e todos nós sabemos, está aqui assim uma plateia grande de jovens, são jovens com formação académica superior. Hoje, dificilmente, alguém lhes vai ensinar o que quer que seja sobre qualquer espécie de matéria. O que eu acho que eles precisam ainda, precisam ainda, e há bocado o arquiteto Rui Lacerda disse muito bem, é da memória que ainda está nos velhos. É dessa memória que é preciso preservar. Pessoal, é essa memória que nos prende à terra, é essa memória que nos identifica com a nossa terra, e é essa memória que faz com que nós possamos, de alguma forma, implementar aquilo que queremos para o futuro da nossa terra. Portanto, é esta mensagem que os jovens têm que, neste momento, interiorizar. E sempre têm que contar, e podem, e devem contar sempre, nos seus projetos, com a orientação, entre aspas, que não é uma orientação que deve ser seguida, é uma orientação de quem tem experiência de vida, e a quem pode abrir portas daqueles que são, de facto, os mais velhos, e que têm essa memória daquilo que foi, e que continua a ser, a nossa terra, e que nós pretendemos para ela, e que nos tem faltado. É tudo. Muito rapidamente, eu queria dizer que, na sexta-feira, estive um debate sem o Partido de Suíça, e hoje estive um debate sem o Partido de Suíça, e eu não achei grande diferença. É a mesma coisa, portanto, o que foi dizer, uma outra vez, o que é que eu queria dizer? A Espinha é um conselho pequeno, que tem um historial de progresso muito grande, é um conselho, não faz sentido que haja 47 comunidades. Portanto, o Espinha precisa de uma alternativa, a única alternativa que nós é a CIDU, para resolver este problema, que PS, PSD, nunca resolveram. A nível dos jovens, eu pegava na história, no conselho do Lacerda, embora há algumas coisas no centro, que é a história da contestação e da revolução, se quiserem, acho que sim, é o que eu tenho que fazer isso. Agora, há uma maneira de dizer, é que cada jovem, é como a história eu vejo, cada jovem é fazer a revolução no conselho. Portanto, ou se unem e se formem organismos coletivos e se fazem representar, ou a mudança é sempre complicada. Portanto, isso acho que é necessário. Acho que há em Espinha jovens de espírito e jovens de idade, de todas as idades, assim como venham de todas as idades, mas, efetivamente, o problema da juventuosidade é fundamental para que Espinha se defenda. Uma última análise. A população de Espinha já tem resolvido o problema do alargamento de Espinha. Toda a gente sabe que, do pavião da Académica até o Hotel Sol Verde, aqui nos Leis Pinho, aqui nos Leis Pinho. Portanto, Espinha dizem para crescer para o sul, crescer para o norte, crescer para o norte. Agora, há que tomar atitudes administrativas que façam corresponder à realidade ao que se passa e que façam corresponder no mapa. Isso é fundamental para o Espinha, sob pena de Espinha poder desaparecer. Espinha perdeu o hospital, perdeu valências, perdeu importância, tem grandes estruturas concedidas a degradar-se, tem falta de juventude, não falo nem dos espaços para a juventude, a animação, a animação noturna, a distribuição desses espaços no Conselho. Portanto, é absolutamente essencial que uma política autárquica consiga fixar cá jovens e consiga contra-atacar contra esta senha de destruição de freguesias que vai chegar aos alcançarios e Espinha precisa de se defender. Esta é uma última ideia que eu deixaria. Que é para os jovens, que é para... Obrigado, Fausto. Vamos então a passamos, tem? Fausto, na sexta-feira passada o PS esteve lá, não deixaram o foi falar, foi de um bocadinho diferente. Mas, enfim, eu penso que realmente as propostas que foram aqui apresentadas pelo PS foram propostas objetivas, foram propostas concretas e acho que deixamos claro que temos ideias, temos projetos, temos estratégias. E penso que isso terá incomodado efetivamente os nossos adversários, apesar de podermos ter opiniões diferentes. Penso que fomos muito diretos àquilo que é o objetivo deste debate e penso que os jovens poderes podem confiar no PS. Não, terminado. Fala, Tiago. Então, gostaria de dizer, ainda para voltar ao mesmo assunto, que nós às vezes somos paternalistas sem sabermos, porque o António diz que os jovens precisam de orientação e os jovens diz que precisam de um organismo coletivo ou de uma vontade coletiva. Eu não acho nada disso. Eu acho que eles precisam... Eu não acho nada disso. Eu acho que eles precisam... Foi exatamente o que disse. Não, não foi nada. Foi, foi uma orientação coletiva. É uma orientação coletiva. Foi uma orientação coletiva. O que é que não se percebe como paternalista ser? E eu acho que a senhora não... Você precisa perceber? Mas eu não disse isso. Posso? Então, por eu não dizer o que é porque eu não disse. Eu não говорю o que eu tenho. Posso? Dão no licença? Ouviu. Estou na licença. Mas eu não digo o que eu não disse. Por certo? Então, já... Eu quase que propunho para nós ouvirmos, para se auto-ouvir e ouvir dizer, como disse textualmente... Eu depois estou muito habituado a ouvir pessoas assim, eu vou lhe dizer textualmente o que é que disse, disse assim, mas vamos não cair nesse sonho de que sozinhos conseguem lidar. É preciso juntarem-se, é preciso um organismo coletivo. Não é que é, mas tu vai fazer só um organismo coletivo. Não sei se eu não, porque eu não acho nada disso. Eu acho que cada jovem de alpecina jogamos por nós próprios. Esse é que é o grande problema, é que eu não estou à espera de nos juntarmos para fazer acontecer. Esse é que é o grande problema, é que não se consegue perceber. Nós dissemos, o senhor sozinho não vai lá, o senhor sozinho vai lá, se quiser, se puder lutar. Essa é que é a grande diferença. É uma questão de perspectiva, eu não me interrompi, agora vamos deixar falar até ao fim. É uma questão de perspectiva sobre aquilo que cada um de nós é capaz de fazer. E eu acredito profundamente em cada um de nós. E eu acredito que cada um de nós, sozinho, mas com a ajuda dos outros, que é uma coisa diferente, consegue chegar longe, se quiseres, puder-se trabalhar. E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Não, não é. É totalmente diferente. Desculpa, é totalmente diferente. Não, 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 é totalmente diferente. A questão é de nós sabermos que nós só somos capazes de só ver qualquer organismo que nos tutela, que nos diga, meus caros amigos, de que é joia. Sobre a aposentação constitucional de ouro para terminar, cada vez que nós temos um burocrata a olhar para os nossos projetos, para os hierarquizar, ou, como dizia o Antônio, que é também vai dizer que é um conhecido, para que não haja uma anarquização de ideias. Eu acho que as ideias devem ser anárquicas. Qual é o problema? Tenho nenhum problema com isso. Qual é o problema? Isso é um preconceito, meu querido amigo. Este é um preconceito que o senhor terá e levar-o lá, se calhar, para a vida toda. Eu, se calhar, consigo ser mais revolucionário que o senhor. Eu, se calhar, consigo ser, no meu conservadurismo, ver a sociedade mais à frente. E esse é o seu preconceito. Esse é o seu preconceito. E a esse preconceito, se calhar, eu não consegui falar. E algo foi. Diogo, termino não consegui falar. E você pode convidar-te a pertenecer esse pessoal aqui na hora de falar. Não posso falar? Esse é um preconceito que eu acho que nós não nos devemos deixar cair, não nos devemos deixar instalar. É evidente, eu percebo, que seja difícil aceitar, para aqui estar, e que têm ideias muito diferentes das minhas, que nós sejamos capazes de, pensando diferente, termos precisamente a mesma vontade de chegar longe. Agora, vou lhe dizer uma coisa. No dia em que as pessoas se deixarem guiar, não pelos preconceitos, mas por aquilo que houve, se calhar é mais fácil, e se calhar no dia em que nós votarmos verdadeiramente livres, verdadeiramente livres, e não entre esta coisa da lima e do limão, entre o PS e o PSD, se calhar conseguimos fazer mudar. Outro CDS, não. Porque eu nunca estive na Câmara. O CDS nunca esteve na Câmara. Não. Porque nos últimos 20 anos esteve. É falta de perguntas, não, Luís. É falta de perguntas, não. Obrigado. Muito bom.